Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens. E hoje, galera, se inicia um mês grandioso, hein, que precede bons jogos que vocês estão ligados, tá? O mês de junho começou, e no vídeo de hoje, a gente vai ficar por dentro dos lançamentos gamers pra esse mês. Junho tem jogo de corrida, tem jogo de mundo aberto, tem jogo de terror, tem uma porrada de estilo diferente, tá? Enfim, o sexto mês do ano tá bastante satisfatório. Tem muita coisa interessante pra gente conferir, inclusive, tem jogo aqui que faz parte da lista dos 10 melhores jogos de 2019, pelo menos na minha opinião, tá, galera? Então se acomoda, fica ligadão, suave, sabe por quê? Porque o vídeo com os 10 melhores jogos do mês de junho tá só começando. Considerado o Fórmula 1 mais ambicioso da Codemasters, Fórmula 1 2019 tá repleto de novidade, tá, galera? E uma delas é a participação de carros da Fórmula 2, que vão ser incluídos no jogo agora, tá? O Fórmula 1 2019 tá previsto pra ser lançado no dia 28 agora desse mês, galera. No PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. Considerado um sucessor da série Castlevania da Konami e com jogabilidade muito semelhante à de Metroidvania, controlando a nossa protagonista Mirian, que é uma órfã, né? Que foi levada por uma guilda de alquimistas e que também foi submetida a passar por um experimento muito bizarro, mano. Que, por sinal, transformou ela em um cristal. Nossa missão aqui é bater de frente com um boss chamado Gebel, que, por sinal, também foi transformado em cristal, galera. Ritual of the Night tem data de lançamento prevista pro dia 18 de junho desse ano, tá, pessoal? No PC, no Xbox One e no PlayStation 4 também. Pros donos do Nintendo Switch, fiquem ligados porque o game vai ser lançado nesse mesmo mês também, mas no dia 25. Um dos jogos de kart mais esperados do mundo gamer tá de volta esse mês, meus amigos. Pois é, hein? No dia 21 de junho, o nosso querido marsupial tá com velocidade total. O game vai contar com dois modos, tá, pessoal? Esses são os modos clássicos e o Nitro Fueled. No modo clássico, a aventura é exatamente como no jogo original, como a gente tá acostumado, tá? O usuário fica com o mesmo piloto e o kart também até o final da história. Já no modo Nitro Fueled, pessoal, a gente recebe itens e skins pra que a gente possa personalizar e melhorar o nosso kart, além de poder trocar de personagem a qualquer momento que a gente quiser, pra poder aproveitar certas vantagens em certas pistas, tá? O jogador no modo clássico, ele ganha os mesmos itens pra coleção que o modo Nitro Fueled, tá? A diferença é que eles não podem ser usados. Lembrando que Crash Team Racing Nitro Fueled vai ser lançado no dia 21 de junho no PS4, no PC e no Xbox One. A temporada dos dragões em The Elder Scrolls fez com que os dragões viessem em peso invadir Tanriel, tá, pessoal? A nossa missão aqui em Elsewhere é defender a pátria de Kazit, além de comandar os mortos-vivos e impiedosos com a classe Necromancer nessa nova saga, tá? O The Elder Scrolls Online Elsewhere era pra ser lançado, pessoal, no mês de abril, mas ele teve adiantamento pra esse mês de junho, no próximo dia 4. E ele vai sair no PlayStation 4, no Xbox One e no PC também, pessoal. Além disso, pra quem comprou o game e em acesso antecipado, eu acredito que já tá jogando desde o dia 20 de maio. Desenvolvido pela SEGA, Judgment está sendo uma das grandes promessas desse mês de junho, hein, galera? O jogo é um thriller muito da hora, mano, ambientado no universo da Yakuza. No game, a gente controla Takayuki, um detetive particular que investiga um assassinato em série. A jogabilidade é muito semelhante ao Yakuza 0, onde a gente pode mudar a forma de luta do personagem. Além disso, o game apresenta um modo de investigação bem dinâmico, onde o jogador deve encontrar vestígios do criminoso, tá? Judgment é um jogo que chega no dia 25 de junho, e até onde eu sei, ele é exclusivo do PlayStation 4. Come on! Warhammer Cellsbane, um RPG de ação que tá sendo produzido pela Echo Software. Será lançado pra PC, PlayStation 4 e Xbox One no dia 4 de junho, galera. Com uma perspectiva isométrica, um mundo de fantasia negro de Warhammer e sistemas de loot, o que aos bem pode ser uma alternativa viável pra quem aprecia jogos como o Diablo 3 e Victor Vran. Antes do lançamento, pessoal, foram realizadas duas fases betas, tá? Uma foi em março e a outra foi em abril, que tá aberta pra quem quiser fazer reserva do jogo também. Esses jogadores vão ter acesso ainda a um bônus de experiência na versão final do jogo e a quatro caixas lendárias que vão poder ser abertas lá, beleza? Lembrando que Warhammer Cellsbane vai ser lançado neste dia 4 de junho. Outro jogo de investigação que, por sinal, traz um mundo aberto bastante promissor é o nosso querido The Thinking City, galera. Jogo esse que, sem dúvida, faz parte dos 10 melhores jogos de 2019 aqui do canal e que eu tô muito ansioso pra botar as mãos, velho. Jogado em terceira pessoa, o jogador controla Charles, que é um detetive particular que investiga coisas bizarras que andam acontecendo na cidade fictícia de Oakmont, em Massachusetts. The Thinking City é um jogo que chega no PS4, no Xbox One e no PC neste dia 27, então já separa aquela graninha porque esse jogo vai valer demais, hein? Eu tô muito ansioso, mano. Tô apostando muito nesse jogo. Eu espero muito que ele não me decepcione. Com promessa de lançamento pro dia 25 desse mês, Samurai Shoundown faz parte da lista de jogos de luta caprichados de 2019. O game tem desfrutado do seu sucesso mundial desde o seu primeiro jogo, em 1993. O jogo promete ser fiel às raízes do primeiro, tá galera? E agora ele usa o motor gráfico no Unreal Engine 4, que detalha ainda mais a qualidade gráfica do jogo. Samurai Shoundown é um game que vai poder ser jogado no PS4 e no Xbox One no dia 25 desse mês, hein? Para os fãs de RPG baseados em turno, o Square Enix traz Octopath Traveler, um jogo que tem sido bastante criticado positivamente, tá pessoal? O jogo apresenta batalhas baseadas em turnos, como eu falei, nas quais a gente pode atacar usando diferentes tipos de armas, né? Ou ataques elementais, como também usar habilidades e itens. Esse jogo aqui foi lançado em julho de 2018 para o Nintendo Switch, galera. E agora ele vai chegar no dia 7 de junho para os consoles da atual geração, além do PC. Concentrado no elenco de Persona 3, 4 e 5, o New Cinema Labyrinth, ele acontece durante uma viagem a Mementos, galera. O personagem Joker e o resto dos Phantom Teave of Hearts, que é os ladrões, né, fantasmas de corações, se encontram em um filme que é conectado a um teatro que tá trancado por dentro. Depois de uma recepção muito positiva do Persona 5, a empresa decidiu então lançar a Persona Q2, que inclui o elenco do quinto título da série. O game chega no PS4, no PC e no Xbox One no dia 4 desse mês de junho. Então pra você que é fã de Persona, já anota aí e já separa aquela graninha. Bom, pelo que a gente pôde conferir, o mês de junho tem bastante jogo interessante, hein. Apesar de não selar aquelas coisas, né, mano. Mas tá proibido reclamar de falta de jogo. Quando se tem The Thinking City, Formula 1 2019 e Crash Team Racing, tá. Junho tem muito mais jogo do que esses que eu citei aqui, tá, pessoal. Mas pra mim, esses são os melhores jogos na minha opinião. Se tiver algum jogo que vai ser lançado em junho que eu não citei nesse vídeo e que você conhece, já compartilha aí no comentário pra que a galera e eu também possa apreciar, tá. E uma coisa que vocês jamais devem esquecer, galera. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui embaixo. O seu like aqui embaixo, mano, ele é crucial pro crescimento e pra divulgação do canal, pessoal. Se você é um gamer que gosta de ficar antenado sobre os lançamentos de jogos de todo mês ou de todo ano, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque eu sempre trago as novidades pra vocês conferir por aqui. Enfim, eu espero que todos vocês tenham um fim de semana produtivo e top demais, tá. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre.